O número crescente de crimes violentos que envolvem adolescentes está a preocupar as autoridades. E o Governo está a criar uma equipa especial para combater este fenómeno. Desde o ano passado e até agora, a criminalidade juvenil está a ter um aumento significativo. Quem o confirma é a Procuradoria-Geral da República. Só em 2021 foram abertos quase 6 mil inquéritos tutelares educativos. A existência e a atuação de gangues com adolescentes entre os 12 e os 16 anos já é tão evidente que as autoridades estão em alerta e o Governo já definiu uma estratégia para combater estes dados. Será para já através de uma equipa especial multidisciplinar que envolve segurança social, saúde pública e polícia que o Governo quer travar este fenómeno. Primeiro, perceber se a tendência está relacionada com as desigualdades sociais, a pobreza e até o impacto da pandemia nos jovens. E depois, uma intervenção mais ativa e mais próxima com as polícias. A ideia já estará na fase final e estará para breve o arranque. Faltará apenas limar algumas arestas e terminar a composição das equipas. O problema foi identificado e abordado na última reunião do Conselho Superior de Segurança Interna em que autoridades, serviços de informações, serviços prisionais, Ministério Público e vários governantes debateram o tema.